Para, mocinha! Ô, tia! Volta aqui, tia! Volta aqui, tia! Eu quero um pão, tia! Volta aqui, tia! Eu quero o Sérgio! Eu quero uma rosquinha! Sem palavras, Ricardo! Sem palavras! Eu quero uma rosquinha! E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Sunn'Play aqui outra vez! E desta vez, mais uma vez, no canal do Ricardo Jogando! Nossa, quantas vezes! Vocês pediram, gostaram do primeiro vídeo que a gente fez de Metal Slug X? E estamos aqui mais outra vez com o Metal Slug, o primeiro feito pela New Deal, com os personagens iguais. Não tem como diferen... Ah, não! Não é diferente! O meu é... Ui! E o meu é loiro! O meu é tipo galã, sabe? É o Rambo, só que dá paz! Tudo bem, cara! Eu peguei o ursinho, isso que importa! O que o Maneza não tá fazendo, velho? Ele tá soltando a sirene pra poder avisar todo mundo! É a sirene aí da polícia! Ai! Uiii! Cara, é complicado! Só dá pra fazer assim! Putz! Puta, eu morri? Não, já acabou! Sou o pró! Deve ficar o primeiro, né? Vai explodir se... Ah, não! Caraca! Que legal! E já acabou! Aê! É que também é depois do X, né, cara? Ah, tá bem! Great! E get a tank! É, tudo bem! Mission complete! E minha mãe dormindo atrás! O ursinho, o ursinho, o ursinho... O carocinho... Ai! Ai, ai! O que rolou? Não, você tem que... O prefeito não, você tem que subir no barco depois quando ele tá quase acabando! Olha lá, olha lá! X, X, X! Nossa, eu já tinha pulado! Eu já tinha morrido! X, 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 X! Ah! Ah! Caraca, eu já salvei muito, muitas pessoas! Muitas pessoas mesmo! Olha quantos escarbonhos eu já salvei ali! X, 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 X! Cuidado, pula! Olha, ele vai ter que pular quando esse bogo cair, porque ele vai vir por cima da gente! É fogo você falar uma besteira e tem que se consertar, porque às vezes acaba piorando! Não, o legal é quando a gente fala um bogo que a gente acaba se complicando, porque no YouTube tem muitos haters, tá ligado? Ah, falou uma coisa errada! É, fez isso, fez aquilo! Mano, morre, velho! Ah, tô cagando andando pra você! Também, cara, na moral, ó, sua existência é nada! Nossa, velho, o cara foi muito like a ninja ali! Like a ninjitsu! Ele pulou, explodiu, e quando ele pulou, ele caiu em cima do avião que estava dentro do outro avião! É melhor que ir matando pelo fio, gente, tá ligado? Olha esses skills no frio, mano! Esquilo no frio! É isso que tá indo para o norte! Ó, se liga isso, atira ali, porque a gente vai ter que pular! Ah, vamos lá! Ahn... Olha aí! That night, que eu não vi! Olha o sapinho! Cara, ele tá todo aqui, né? Olha aí, olha aí, olha aí! Ó, é esse cara! Ele fica vermelho! Ele tá indo no outro jogo também, né? Acho que a gente matou ele! Ai! Nossa, ele dá uma chicotada com a... Deu uma chicotada! Ih, caraca, velho! Ah, mano! Chupa a granala, caralho! Pamonha! Pamonha! Oh, a morte dele no outro foi mais legal, viu? Que ele tinha... Ou muito mais épica! Que tinha o... Uma morte épica! O que matou ele foi a Shamu, tá ligado? Foi ele! Let's go to sea world! Sea world! Sea world! To see the... Eita, cantei errado! To see the shore! To see Shamu! To see the animals! That I love you! That I love you! Dois! Dois! Cara! Só se abaixar! Seja pro! Seja pro, cara! Seja pro! Olha lá! Morreu todo mundo! Só se liga! Que legal essa parte, cara! Olha que efeito, velho! Nossa! Na época, caraca! Olha que legal, cara! Pô! Sabe que eu sou DJ, né, cara? Trabalho com isso! Ah, eu sei! E assim, você comprou um fone novo! Isso é muito legal! Aliás, arroba DJ Sam, né? É isso aí! Pode me seguir no Twitter, arroba DJ Sam! É, quem quiser consultar meus trabalhos também, como DJ e Golgoboy! Golgoboy eu não garanto, mas DJ tá... Qualidade top, hein? Eu gosto muito de fone! Tanto que você viu minha pequena coleção de três fones? Aham! Eu gosto muito de fone, cara! E assim, eu sempre vejo os grandes DJs usando os mega... Os fones tops, tá ligado? Igual da Techniques que eu comprei agora e tal! E quando eu ponho o fone, nunca fica tão legal quanto nele, sabe? Isso frustra um pouco o fato, né, Granada? Tá acabando minha briga? Vou me suicidar, falou! Vou morrer! Vai me atirar logo! Vai logo! Vai logo! Vai logo, meu querido! Vai logo, meu querido! Caius马! Vai logo, meu querido! Vai logo, meu querido! Vai logo, meu querido! Eu acabei com... Acabou já, já era, já era, tudo bem. Ó, se fosse lá no outro, esse tanque ia entrar dentro de um navio mega que não ia nem caber na tela, tá ligado? Olha lá, cara, tô dançando o craque, não dá pra pegar isso lá, calma. Eu ajudo e quebro as pedras. Sabe quanto que custa um tanque de guerra pra você estar desperdiçando assim? Vocês poderiam atirar, na moral. Não precisa jogar o bag em cima de mim. Seria muito mais efetivo, com certeza. Ó lá os caras nas trincheiras. Sabia como é que descobriram que batata é bom pra gastrite? Porque os caras que ficavam lá nas trincheiras das guerras e tudo mais, só tinham batata pra comer. E não tinham gastrite. Então eles comiam batata. E perceberam que, pô, eles ficaram esse tempo todo pra comer e desenvolveram gastrite. Logo fizeram os testes e viram que batata era efetiva para gastrite. Caraca, por essa eu não esperava. Interessante, não. Muito. A gente precisa de uma guerra pra saber que batata é bom pra gastrite. Ah, caraca! Olha, dá pra agachar. Cara, onde eu tô? Tô perdido. Você morreu. Agora você voltou. Tá, beleza. Ai, ai, eu voltou. Caraca, é muito difícil. Ele tá tudo pra ela, gente. Caraca, velho. É muita pandemia aqui, cara. Nossa, velho. Por falar em pandemia, eu lembro daquele seu primeiro MV. Ah, nova pandemia. Ah não, mas nova pandemia não foi seu primeiro MV. Não, foi de estreia do canal. Foi. Mais alto! Feliz ano novo! Ah, você usa fones de Cláudio, então. Ah, é ser mestre. Oi? Ah, que parha. Cara, no X ele é um inimigo normal. Aí ele é um mestre. No X ele é uma pistola, tá ligado? Dos inimigos. Complete. Olha o sim do da rede de TV ali, tá ligado? Olha essa música que legal, cara. Olha a mocinha! Ô, tia! Volta aqui, tia! Volta aqui, tia! Eu quero um pão, tia! Ô, tia! Volta aqui, tia! Eu quero o Sérgio. Eu quero uma rosca. Sem palavras, ligado. Sem palavras. Eu quero uma rosquinha. Eu quero um sonho. Oh, ela tem creme na barriga. Nossa, essa era a cantada mais paia que eu ouvi. Ui, você tem creme na barriga? Não, por quê? Porque você é um sonho. Sério, sério, sério. Não, e a mina que achava essa cantada fofa, ela merece morrer. Ah, que fofo! Eu achei o dia que eu escutei uma música, um show do Mr. Catra. Eu não fui, tá, gente? Só escutei o... Você escutei? O live. Aí tava assim, a mina gritou. Ai, gostoso, velho! Gostoso é você de quatro na minha cama! Ah, que coisa! Ai, cara, não pode! Olha, mano! Tu viu a Bruxa do 71, cara. Volta o pouco. A Bruxa do 71 logo aqui, cara. Nossa, cara! Com o satanás no colo, tá ligado? Vem cá, satanás! Obrigado. Olha o coelhote! Granada, granada, granada. Tá nem um pouco parecido, né, com o primeiro. É o caveirão, tá ligado? Não. Ó lá, ó lá, ó lá! Tá nem um pouco parecido! Ó lá, o caveirão, tá ligado? Eu acho que o... Cuidado que esse vai acertar, hein? Eu acho que o Metal Slug foi... Foi feito, tipo... Lançou sequência já uma atrás da outra, sabe? Tipo, DLC. Sim. Ó, já morreu. Esse dá pra pular, Osan. Tipo, o que vem alto, dá pra... O que vem alto, você abaixa. Caraca, olha, tipo, um de coça pro outro. Bebendo água ao mesmo tempo. Caraca, somos pros, velho. Eu vou fazer o... A saga enquanto o GTA 5 não vem. Então quem quiser ver... Eu vou fazer um detonado. Não, não vou falar, porque senão vamos fazer. Quem quiser, assiste lá no meu canal. Youtube.com.br Saga enquanto o GTA 5 não vem. Opa, ele vai escudir ali, hein? Putz. Cara, eu já tô parado, não tem como... Cara, essa é a missão final. É? É. A gente nunca sentou que a gente tá na missão final, né? É, a gente nunca percebe. Cara, olha que louco, velho. Tu tá com, tipo, uma .50, mano. Por quê? Por que que eu tô com isso daqui? Eu não queria. É um ataque aéreo, pô. Olha, eu tô com pistola, cara. Que chances eu tenho de derrubar aviões com uma pistola? O legal é quando você morre e dá a contagem agressiva, você volta tão rápido que você nem se oculta que você morreu. Uhum. Você tá tão acostumado em ficar pensando... É. Já vai logo. Mas podia. Muito legal esse efeito quando desmolando as coisas no episódio, cara. Essa missão final, o nível de dificuldade dela é o nível de dificuldade de missões normais no X. Uma miscelânea de inimigos e personagens todo vindo em cima de você. E... Pai, não sei o que lá. Caraca, os caras já vêm a ponto de dar facada aí. Tipo, eles são quimikazos de facada. É o pior quimikaze que eu já vi. Mano, se for pra me suicidar, eu vou, tipo, botar 200 mil quilos de granada, C4 e tudo junto e vou explodir. Tipo, eu vou botar uma bomba nuclear no meu corpo, tá ligado? Só pra mim morrer, muitos vão morrer juntos, tá ligado? Vamos ver se é só assim, cara. Aqui é a tela final. Tô perdendo. Toma aí, cara. Olha, esse é o mestre? Será? Olha, eu já tô tomando dano muito fácil. O bom do Metal Slug é você ficar esperto e já identificar o seu inimigo maior e já tentar atirar dano antes que ele se defenda. Você percebeu que o helicóptero chegou, eu já fui atirando nele pra ele tomar mais dano antes que ele começasse a atirar. Pô, o Capitão Hamilton tá bravo ali, hein? Nossa Senhora. Capitão Hamilton? É, veio, Capitão. Pois é, Datena. Hoje em dia está bem complicado aqui. Os caras estão atirando no nosso helicóptero. Mas, sabe que é o risco das profissões, né? Temos que transmitir essas imagens pra vocês. Esses vândalos estão atirando em nós. É isso aí. Bideipagens, Datena. Bideipagens. Como esse Abilton, Abilton, ele tá lá do Metal Slug, da alfândega, né? É isso mesmo, Datena. Mas é uma barbaridade! Esses dois bilhantes que estão atirando contra o Águia Dourada. Pois é, Datena. Eu acho que eu recebo muito mal pra isso e eu tô caindo fora, sabe? E ai, explodiu. O Capitão Hamilton. Explodiu! O Capitão Hamilton faleceu. Faleceu. Amulek. Amulek. Level quatro? Acho que não, hein? Final mission complete! Só são quatro levels, mano? Não, foram seis. Seis? Então é isso aí. Mission all over. San, naê! Como que é meu nome? Amulek. E você não vai colocar o seu nome não? Já botei. Já botou? Acabou saindo... Ah, ah, ah! Ah, entendi. É quando eu tô jogando a menina. Bom, galera. Muito obrigado por vocês que assistiram esse vídeo. Olha! Olha a musiquinha, cara! Final melancólico de anime! Final melancólico de anime! Olha isso, cara! Super Vehicle 01 Metal Slug. Esse era o nome. Super Vehicle. Metal Slug veio depois. Metal Slug ia ser o subtítulo do jogo. E virou o nome. Olha que curiosidade. Ninguém sabia disso. Incrível, né? Cara, olha lá os cara de férias depois que a guerra acabou. Todo mundo suavão. Muito obrigado a quem assistiu esse vídeo, galera. Queria agradecer a todo mundo que assistiu o nosso outro vídeo. Quem não assistiu, tá aqui o link aqui em cima. Aparecendo agora, voando sobre o jogo. Quem quiser assistir o outro gameplay que a gente fez de Metal Slug. Muito obrigado a quem tá assistindo esse. Se você gostou, dê joinha. Se você gostou muito, adiciona esse vídeo a favorito. Porque você adicionando ele a favorito, a probabilidade dele aparecer na página inicial do YouTube é muito grande. Muito grande. Se a gente tiver mil visualizações e todos esses mil colocarem em favorito, a gente já vai aparecer na página inicial do YouTube. E muito mais a gente vai ver. Ok? Muito obrigado pela sua visualização. Se você gostou, já falei. Dê joinha. Se inscreva no nosso canal. Pra você sempre receber novidades do canal aqui, Ricardo Jogando. Se você gostou da minha pessoa, assim, da modo que a gente fez o gameplay. Se inscreva também no meu canal, que é o youtube.com.br. Que tá aparecendo na sua tela. Também tá aqui embaixo no... Na descrição. Na descrição. Só isso. Eu tenho a agradecer ao Ricardo Jogando, que mais uma vez abriu espaço pra mim estar aqui no seu canal. Uhum. Estamos sempre juntos aí. E é isso aí, galera. Muita felicidade pra todos nós. E falou. Tchau. Até a próxima. Olha a bruxa ali. Olha lá. Olha lá. Não é não. Ela não. Não. Ela tá dentro, tipo, de uma casinha. Com o satanás no colo. Cara, é bem. É isso aí. That's it. Falou. Cara, aqui é um avião bem aerodinâmico. O avião já tá voando dois minutos, tá ligado? Não para. O avião tá voando pelo mundo inteiro, cara. E não para, mano. Que vento. Que vento que não acaba, tá ligado? Muito legal. Vamos lá. Ah, ó. Quem vai chegar? Vamos ver. Eita. É o capitão que a gente salvou no X. Ah, 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 ah. Ah, ele tá vendo que a gente ganhou a guerra, eu acho. Ou não. Ok. Frank com N. É o que? É francês esse jogo? França. 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 Eu acho que sim. François. Ou eles quiserem ser diferente. Mon bijou. E paz para sempre. E paz para sempre. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, pucou. I am a e-paz. E a pessoa. Ah, ah. Ah, ah. 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 Ah, a pucou. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah. Ah, ah. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho